Vamos avançar, vamos avançar O que muda Não passa a voi, não dá, não dá E a gente muda Não passa a mim O que muda Não passa a mim Não passa a mim O que muda O que muda E a gente muda Não passa a mim O que você está fazendo? O que você está fazendo? Já não sei... Ah, você está fazendo isso aí, você está fazendo isso aí. A saco, E eu não, E eu não sei, não sei, não sei. O que você está fazendo? E eu não sei, não sei. É assim, eu não sei. O que é isso? 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 O que é isso?